Boa tarde a todas e a todos, com grande satisfação que faço a abertura aqui da nossa oficina de elaboração de programas de governo, dizendo que é um prazer estar com vocês. Não vou falar muito agora, vou passar para a professora Ana Lúcia, que é a vice-presidenta do Partido dos Trabalhadores e com muito orgulho abrirá esse evento. Boa tarde a todas as companheiras, a todos os companheiros, com muita alegria que na tarde de hoje nós vamos estar aqui na companhia de Lúcia e de toda a equipe da Fundação PCEU, para que possamos, de fato, fazer essa oficina de extrema importância para o planejamento estratégico da campanha da nossa presidenta Dilma e das nossas campanhas também aqui, que vai ajudar e subsidiar com certeza. É importante que os que estão aqui presentes, eles têm uma responsabilidade muito grande de serem multiplicadores no sentido de enfrentarmos uma conjuntura extremamente difícil, de uma direita organizada, uma direita apelativa e que está na disputa e nós precisamos ganhar no primeiro turno. Porque tudo que nós temos feito por este país, nós não podemos vacilar. E a vitória dos trabalhadores, a vitória das camadas populares, a vitória dos movimentos sociais, a vitória da esquerda é a vitória necessária para este país. Portanto, não vou me alongar, só quero fazer uma saudação em nome da direção do Partido dos Trabalhadores, desejar sucesso e, acima de tudo, sucesso e até a vitória no dia 5 de outubro, com certeza. Eu gostaria agora de passar a palavra para a companheira Fátima Gleide, ex-senadora do Partido dos Trabalhadores pelo Estado de Rondônia. Grande, uma das pessoas mais... Tem uma estrada, tem uma história no partido, um acúmulo e que nós, sempre que ela fala, nós escutamos, veio para aqui nos ajudar nessa tarefa, que não é uma tarefa fácil e é uma tarefa... Nós temos aqui gestores, públicos, gestoras, nós temos aqui quadros da administração pública, nós temos aqui ex-vereadores, vereadores, nós temos secretários, as mais diversas, representação das mais diversas secretarias setoriais do Partido dos Trabalhadores. E vou passar agora a palavra para a companheira Fátima Gleide, que irá falar um pouco da metodologia e, enfim, dar as boas-vindas pela Fundação Perseu Abramo. Obrigada, meu companheiro Marcelo, Cássio... Perdão, gente. As horas de sono, estão meio prejudicando. Mas quero dar uma boa tarde especial a cada um e a cada uma que se deslocou dos seus afazeres para vir, respondendo o convite da Fundação Perseu Abramo e do PT, do Diretório Estadual de Alagoas, participar conosco nesta... Ô, Sergipe! Perdão, gente. Eu vim de Alagoas ontem, estou no Sergipe, hoje, amanhã, estou no Rio Grande do Norte. Mas, perdão, perdão mesmo, isso é um ato difícil mesmo de se desculpar. Mas quero aqui cumprimentar a deputada Ana Lúcia, na condição de vice-presidente do partido no estado de Sergipe, dizer para vocês que é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. Hoje eu estou, assim, meio agoniada, não é por nada, não. É porque eu deixei a convenção no meu estado sobre ameaça de intervenção do Diretório Nacional e sou candidata a deputada federal, mas não podia faltar com o compromisso que a gente assumiu anteriormente na direção da Fundação Perseu Abramo, eu sou hoje dirigente da Fundação Perseu Abramo e dirigente da Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores. E a candidatura não passava pela minha cabeça há um mês atrás, né? Mas a gente tem que assumir o que a gente constrói e, enfim, nós estamos aqui hoje, a Fundação Perseu Abramo, tem o prazer de estar em Aracaju, Sergipe, nesta tarde de quarta-feira para realizar a oficina do projeto Estudos sobre os Estados Brasileiros. Peço desculpa aos companheiros e companheiras que estão ali ainda em pé, mas nós já pedimos as providências para o hotel aqui, para que vocês possam se acomodar o mais breve possível. Isso também reflete o sucesso da nossa atividade em termos de mobilização. Por isso, quero parabenizar aqui o meu companheiro Cássio, que foi para a gente, o braço direito e o braço esquerdo, para que a gente pudesse chegar aqui hoje com vocês. Bom, este projeto, ele nasce da determinação da nova direção da Fundação Perseu Abramo, em nome, e eu trago aqui um abraço do presidente Márcio Póquima para todos vocês, nosso companheiro, que é professor, doutor, presidente da Fundação Perseu Abramo. Esta nova direção, ao assumir em dezembro de 2012, no seu planejamento de trabalho, no seu planejamento estratégico, definiu que a Fundação precisava sair um pouco de si, para ir ao encontro das demandas do partido e das demandas da esquerda brasileira. Nós decidimos o nosso plano de trabalho em cima de três eixos. O primeiro eixo, que é o projeto petista de nação e de mundo. O segundo eixo, o projeto petista de governo. E o terceiro eixo, o terceiro eixo, o da mobilização social. De modo que a gente produz o conhecimento, difunde esse conhecimento e também mobiliza o partido. E no eixo projeto petista de governo, nós nos deparamos com a necessidade de atender a demanda de atualizar os nossos conhecimentos sobre a realidade brasileira. E definimos o nosso trabalho em cima de um projeto chamado Projeto para o Brasil, que estudou 22 temas da realidade brasileira. E decidimos também que era a hora, era chegada a hora da fundação, do partido, ter um olhar mais dedicado aos estados brasileiros, para estudar a realidade de cada um desses estados. Então, nós chamamos, nós convidamos um grupo de companheiros e companheiras que estão nas universidades, estão na academia, mas que têm uma relação com o partido dos trabalhadores, outros são tão ligados, são filiados, são secretários, enfim, gente que faz acontecer a nossa proposta política, o nosso projeto, que é o de transformação da sociedade brasileira. E aqui em Sergipe, nós tivemos o prazer de contar com a professora Lúcia Falcão, que foi indicada pelo Diretório Estadual para cumprir esta tarefa militante de elaborar esse estudo sobre o estado de Sergipe. O nosso objetivo, em primeiro lugar, é promover o conhecimento desta realidade e, em segundo lugar, subsidiar a elaboração dos nossos programas de governo. Aí vocês poderão dizer, bom, mas aqui em Sergipe e agora, infelizmente, nós não teremos um candidato do Partido dos Trabalhadores para apresentar à sociedade na disputa do governo do estado. mas nós temos muita responsabilidade com o governo que aí está, não é? E com este projeto político que está governando o estado e a nossa responsabilidade não pode ser apenas de apresentar à sociedade um nome como candidato. Nós temos já uma construção aqui em Sergipe e essa construção que está espelhada um pouco nesse estudo que foi feito pela professora Lúcia que o estudo foi feito no período de 2000 a 2010, onde a gente pôde a gente avançou um pouquinho até 2013 para mostrar as transformações que aconteceram no Brasil e em cada um dos estados brasileiros fruto da determinação política dos nossos governos Dilma e Lula certo? Mas é a hora também do PT dizer olha, nós queremos apresentar um nome mas nós queremos também que esse nome esteja vinculado a um projeto que é o nosso projeto e para vinculá-lo ao nosso projeto nós temos que influenciar na decisão do programa de governo né? Então é para subsidiar este momento que nós estamos aqui hoje e é um momento interessante porque nós acabamos de sair das nossas convenções não é? e estamos no momento de apresentar à sociedade um programa de governo portanto eu espero que vocês possam aproveitar bastante que este momento seja apenas o início da mobilização do PT para discutir o programa de governo né? e que seja também fundamental para a mobilização do Partido dos Trabalhadores para a nossa para a eleição dos nossos candidatos majoritários nós temos candidato ao Senado aqui não é Cássio companheiro Rogério Rogério Carvalho nós temos candidatos a deputados federais nós temos candidatos a deputados estaduais então é a a intenção o objetivo da Fundação PCU Abramo é que a gente possa colaborar com a mobilização do partido também nesse momento e aí a gente está fazendo está dando resposta ao nosso terceiro eixo de trabalho que é o projeto petista de mobilização social além dos diversos cursos que nós temos desenvolvido para contribuir na formação da nossa militância e da direção do Partido dos Trabalhadores então uma boa tarde muito obrigada mesmo né? a companheira Lúcia Falcão muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês que responderam ao nosso convite muito obrigada Ana Lúcia muito obrigada Cássio né? a direção do partido por nos ajudar a estar aqui fazendo esse momento se tornar uma realidade então que o nosso sonho né? de reeleger a Dilma de reeleger o nosso projeto aqui em Sergipe elegendo o senador elegendo deputados federais elegendo nossos deputados estaduais seja de fato vitorioso e que este momento possa contribuir com isso obrigada antes de passar a palavra para o companheiro Vadinho que será o coordenador da mesa de disposição da nossa queridíssima companheira a maestrina a maestrina do governo Deda né? a nossa maestrina a pessoa que ajudou a consolidar políticas públicas não a partir de gabinetes nem do pressuposto de técnicos altamente qualificados elaborarem todo um projeto de estado mas a partir da opinião popular da opinião das pessoas e do destino das pessoas então antes de chamar os companheiros e as companheiras o companheiro Vadinho e a companheira Lúcia Falcão eu queria fazer algumas observações eu vou pedir a vocês que coloquem por favor os celulares no modo silencioso para que a gente não possa ter nenhuma interferência esse é um momento de reflexão creio que havia um pensador no início do século XX na verdade um historiador que dizia que a história avança mais rápido que o pensamento qual é a tragédia disso? a tragédia é que é uma defasagem entre a história e o pensamento isso nós temos com certeza nós temos teríamos por conta disso algumas dificuldades uma primeira dificuldade é a falta de fertilidade da teoria alguém dizia nos anos 50 que a verdade se encontrava entre as aspas entre as citações então e por outro lado uma pobreza muito grande da prática política ela muitas vezes fica reduzida ao debate enfim um debate que não é um debate de ideias não é um debate de projeto então a gente precisa nesse momento ocupar esse espaço para falar da importância de uma oficina como essa certamente o Brasil que foi elaborado após o golpe militar e o Brasil posterior elaborado por governos neoliberais era um Brasil que não precisava da presença do povo como ator da história era um Brasil que não havia espaço para melhoria da qualidade de vida da população e se por acaso ela tivesse seria na verdade compreendida como um efeito secundário de uma espécie de modernização conservadora então hoje nós estamos aqui pensando não só mais de um decênio governo federal mas também o que nós o que Sergipe pode contribuir com os grandes avanços desses últimos mais de dez anos a companheira Lúcia tem uma tarefa que eu acho uma tarefa importantíssima e muitas vezes em detrimento das demandas pessoais dela e eu creio que esse é um momento também de nós discutirmos o que é democracia para nós e eu já falo isso porque o PT teve uma tarefa de não de instituir mas de constituir e conservar a democracia no Brasil e os avanços democráticos porque esses avanços só puderam se dar porque nós temos um valor importante e esse valor não é o mesmo valor que tem para os liberais democracia para a gente não é votar não é ter um judiciário potencializado para para reger os outros dois poderes contra o abuso de poder mas democracia para a gente tem um outro sentido um outro significado e nessa descentralização do poder por meio dessa que a gente chama de radicalização da democracia é que a gente conseguiu ter alguns dos programas mais avançados do mundo não só no que se refere a distribuição da riqueza mas também repensarmos o Brasil não naquele Brasil desenvolvimentista mas um Brasil que trabalha com a ideia de um desenvolvimento sustentável e aí a importância da presença das populações indígenas dos povos dos povos originários e aí a presença importante do debate étnico-racial que tem aqui setores que estão aqui inclusive prontos para discutir isso que tem a maturidade de discutir isso o debate de gênero e de juventude que são de igual importância porque foram essas as populações chamadas de minorias históricas mas se nós quisermos entender a democracia os valores democráticos a partir desse novo ângulo e da importância do nordeste hoje porque houve uma inversão de prioridade o nordeste deixou de ser uma região somente exportadora de matéria-prima de matéria-prima para ser hoje um dos grandes parceiros comerciais um dos grandes levantadores articuladores da economia nacional que eu creio que a companheira professora Lúcia irá mostrar agora e o professor Ricardo mais tarde então esse momento para nós que somos do PT ou os petistas ou os simpatizantes os gestores ou seja todos aqueles que acreditam numa ideia de projeto que não é um projeto de um indivíduo mas que é um projeto de todos nós e que é um projeto que vai para além mesmo do PT e que se concentra hoje tem clareza hoje a partir das nossas candidaturas da necessidade de reeleição como fala bem fala aqui a deputada Ana Lúcia nossa companheira nossa vice-presidente presidenta desculpa professora mais uma vez como fala hoje nós temos duas concepções duas concepções de projeto uma que teve toda uma geração que não conheceu mas que precisa conhecer e nós precisamos mostrar e uma outra que é somos nós esse projeto que alavancou o Brasil que tornou o país uma potência não só latino-americana mas internacional sem o imperialismo nós dialogamos de igual para igual com os nossos companheiros latino-americanos sem o imperialismo sem o Brasil botar o dedo e apontar o dedo e dizer o que os outros países tem mas como parceiros a ideia de uma comunidade internacional de povos livres então está de parabéns a fundação PCU Abramo queria agradecer reiteradamente a companheira Fátima Gleide a companheira Maria Alice ao companheiro o Serginho e Bruno da comunicação queria agradecer leve o nosso abraço caloroso ao presidente da fundação o nosso abraço mais caloroso e vamos começar os trabalhos então gostaria de chamar aqui a nossa maestrina e ela mais uma vez é uma salva de palmas para elas acho que é importante e o companheiro Vadinho aqui para conduzir os trabalhos a gente é que vai ter que boa tarde a todos e a todas os companheiros de partido e as demais pessoas que estão aqui presentes nós vamos tentar ver se a gente faz a nossa apresentação e com as intervenções aqui possíveis e com o teto até de trabalhar mais ou menos umas 18 horas tá então a professora doutora Lúcia Falcão irá apresentar a contribuição nossa aqui do partido e no estado de Sergipe que não poderia estar melhor representado nesse trabalho patrocinado pela a fundação PCO Abramo ela irá apresentar esse estudo sobre o estado de Sergipe que com certeza se virá para uma grande contribuição para o plano de governo nosso governo a nível federal e também como falou a Fátima aqui uma possível contribuição para o plano de governo que está em elaboração da nossa candidatura aqui no estado de Sergipe que é o nosso governador Jackson Barreto candidato pelo PMDB então nós vamos dar 40 minutos professora 40 minutos para a apresentação com a tolerância dos 10 minutos se a senhora precisar e vamos abrir para uma intervenção de 13 minutos para a plenária e a gente pode fazer uma tolerância também de um minuto eu acho e eu gostaria de pedir o pessoal de apoio que as inscrições ela fosse feita através de levantamento do crachá e pediria que uma pessoa assista poderá dar essa contribuição para pegar o crachá e trazer aqui para a mesa que a depender do número de intervenções escritas a gente poderá fazer essa em bloco as respostas ou como a gente a gente poderá avaliar isso posteriormente então passar a palavra para a doutora Lúcia Falcão que vai fazer a apresentação desse trabalho 40 minutos professora boa tarde meus companheiros minhas companheiras particularmente estou aqui na mesa com a deputada Ana Lúcia minha querida amiga companheira de muitos anos meu queridíssimo Vadinho amigo irmão outro amigo irmão nosso Cássio Murilo e eu já posso lhe chamar assim também senadora porque já lhe amo esse tempo de convívio pessoal a gente aprendeu a ter além do respeito e admiração pela senadora Fátima Cleide esse carinho enorme porque ela antes de ser uma grande coordenadora e cobradora das tarefas mas ela também é um ser humano muito delicado com a gente obrigada pela compreensão nas horas difíceis e todos os companheiros da Fundação pessoal abramo meu abraço lá o nosso presidente Márcio e todos daqui de Sergipe que hoje eu tenho a alegria e o prazer de reencontrar eu fico realmente duplamente honrada foi uma missão que foi delegada a gente no ano passado foi um período muito conturbado para mim a nível pessoal foi uma época muito difícil mas com a ajuda de uma equipe que eu queria dizer a todos aqui dirigentes do PT de Sergipe que estão assistindo eu queria que o pessoal por favor até quem conseguiu sentar levante agora porque essa turma que hoje trabalha no governo do estado outros já saíram estão em São Paulo na USP fazendo pós-graduação enfim mas a turma está aqui e eu queria que vocês fizessem assim para as pessoas verem que os meninos aí produziram os cartogramas saíram batendo de porta em porta atrás dos dados das informações com a ajuda de muito mais gente mas quem processou os dados e arrumou e carregou o piano foi essa turma maravilhosa que eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado e espero em Deus trabalhar muito ainda com eles se Deus quiser e todos os militantes no sentido de vestir a camisa mesmo fazer por amor feito esses agradecimentos e essa introdução geral eu acho que eu não queria ficar assim muito cansativo de apresentação então o que acontece como essa foi uma apresentação que a gente preparou para a fundação PCU Abrama a nível nacional quando a gente foi mostrar o trabalho cada estado levou o seu para uma espécie de avaliação e aqui todo mundo é de Sergipe e todo mundo conhece a história do nosso governo aqui do PT em dois mandatos eu pensei de abreviar um pouco a parte de diagnóstico porque todo mundo já sabe os avanços eu passaria-se muito rápido e demoraria um pouquinho mais aí sim eu ia explorar um pouco mais a parte de propostas porque me parece que dado o presente momento mais do que registrar os avanços que claro é importante até para fazer as negociações políticas aí de futuros programas mostrar que a gente não foi fez um bom governo tem o que mostrar mas eu acho que as propostas ficariam uma discussão mais rica mais animada e como nós usamos uma metodologia muito diferente que foi a da rede de cidades eu queria realmente ter calma nessa hora para explicar para a turma algumas pessoas viram essa apresentação rapidinho lá no evento do PT do ano passado do diretório estadual mas nem todo mundo que está aqui estava lá então eu acho que vale a pena eu explicar o método de novo e mostrar as propostas porque aí a gente vai ter mais digamos assim pernas para andar no debate do que virar ok? pode ser assim? pode ser meu coordenador? então eu vou levantar viu gente? desculpe mas não tem jeito de falar sentada e aí? vamos que eu acho que eu posso ir passando para não ficar te agoniando é? então tá bom então se eu tenho sua ajuda eu vou explorar lá vou eu então pessoal rapidinho a nossa metodologia partiu da experiência do governo do PT aqui em dois mandatos Fátima que nosso Marcelo Deda além do prefeito de Aracaju depois partiu para o governo do estado e nós fomos juntos e aprendemos com essa experiência de governo e o que a gente aprendeu? um pouco do que Cássio falou aqui aprendemos a governar ouvindo o povo aprendemos a governar praticando uma democracia mais radical estou pegando o bonde aqui com você então nós trabalhamos aqui com planejamento estratégico participativo territorializado e que culminou no final com um programa que quem é de Sergipe já deve estar até enjoado de ouvir que foi o Sergipe Cidades que foi a única maneira que o governo do estado encontrou para atender aquelas reivindicações enormes que a gente chamava de varejão dos prefeitos do interior dos povoados das lideranças porque um governo de estado ele tem tarefas de coordenação geral de políticas mas ele não pode num país como o Brasil fechar os olhos para a realidade miserável às vezes de povoados e prefeituras porque seria muito cômodo senador a gente olhar e dizer não constitucionalmente isso não é tarefa do governo do estado fazer mas um governo do PT não pode era o que Deda dizia todo mundo pode mas a gente não pode a gente tem que fazer a coisa certa então nós criamos esse programa chamado Sergipe Cidade na época não tinha dinheiro para investimento captou o dinheiro no BNDES e começou a atender aquele varejão que foi levantado naquelas milhares de assembleias de reuniões de participação de mais de 20 tantas mil pessoas então o que aconteceu depois de viver tudo isso aconteceu uma evolução no final de dois governos a equipe lá a gente trabalhando ouvindo as pessoas do PT ouvindo as lideranças do interior que a gente convivia os deputados todo mundo a gente viu que tinha que ter uma evolução porque atender esse varejão não estava ficando fácil e nem estava digamos assim tendo o efeito potencial que a gente imaginava eu vou dar um exemplo concreto que todo mundo que é de Sergipe vai entender e vocês que vieram de São Paulo também reparem só se você pega no projeto Sergipe Cidade no programa Sergipe Cidade tem lá um ginásio de esporte né e você faz num povoadozinho lá do interior um ginásio de esporte daquele tamanho de 800 mil reais e ao lado você tinha uma outra cidade maior que é um polo regional que receberia um campeonato regional e você não fez esse ginásio lá então o que a gente aprendeu aprendeu que aquilo que a gente pensou do território podia evoluir para uma coisa chamada rede de cidades em que você planeja que cidades seriam espécie de centros regionais e que povoados merecem o tratamento de como se fosse uma pequena cidade que tem povoados hoje que é quase uma pequena cidade e tratar diferente as coisas que são diferentes que todos têm um kit básico igual mas que os diferentes tenham tarefas né assim nesse sentido então evoluímos para isso e qual foi o nosso estudo e aí entrou o pessoal da geografia entrou o pessoal da estatística sociologia descobrimos que o nosso querido e amado IBGE já tem uma metodologia de rede de cidades já tem estudos feitos tem um trabalho de mapas com fluxo Ana Lúcia inclusive fluxo dizendo que sai para onde vai do ponto de vista de gestão federal de gestão empresarial do dinheiro das mercadorias qualquer fluxo qualquer indicador de saúde de saúde você vê porque que morre a mulher no parto ou o menino no parto porque tem um deslocamento de onde ela mora para onde ela vai parir então as coisas podem ser mapeadas e as cidades se forem tratadas nesta hierarquia como uma rede você leva o serviço público mais perto possível daquele cidadão né daquela comunidade onde ela está então gente o que eu estou aqui hoje apresentando e o que a gente apresentou lá na fundação é essa evolução do que vocês todos viveram em Sergipe que foi o nosso planejamento participativo e territorial a evolução para uma proposta de investimentos agora deputada Ana Lúcia na rede de cidades em vez de sair no varejão como a gente estava fazendo então eu já fiz minha apresentação geral vamos passar aí por favor esses produtos podem passar todo mundo já conhece a história de Sergipe eu não vou voltar vocês viveram junto comigo não estou inventando nada e aí sim aqui eu queria falar do avanço proposto dessa metodologia nós precisamos no próximo governo já que a gente vai participar deles aí eu já vou falando para os líderes aqui do partido né deputada a gente tem que evoluir para a criação dos conselhos de desenvolvimento desses territórios e a gente tem que fazer uma luta enorme com os deputados federais e senadores do estado para coordenar o investimento e nossa companheira Estherber McGuire que está lá na Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento com o Miriam Belchior já está fazendo isso a coordenação dos PPAs para que o investimento previsto no PPA do estado apareça no PPA federal e vice-versa ou seja que tenha uma coordenação e a gente não fica feito um né antigamente se ficava indo de porta em porta em ministério com pires na mão tentando convencer as pessoas se a gente aqui tem um tratamento de uma democracia radical tem essa participação o governo federal quer valorizar isso isso é uma novidade que vai ser do programa da nossa querida Dilma na próxima rodada se Deus quiser então o pessoal do planejamento já está todo preparado inclusive visitou já Sergipe quem estava aqui na Secretaria de Planejamento na época é testemunha que ela veio aqui e reuniu já começando esse trabalho ok vamos lá nosso mapa todo mundo já conhece nós precisamos evoluir para criar só os conselhos pode ir aqui são os únicos municípios em Sergipe com mais de 50 mil habitantes e como o corte dos investimentos federais até agora era assim cidades acima de 50 mil e cidades abaixo todo o PAC quase só no final Sergipe conseguiu apresentar projetos porque o PAC só abriu no finalzinho na segunda versão em diante para a cidade de 50 mil então é isso que eu disse tratar os diferentes de forma diferente para dar equanimidade no final de tratamento ou seja todo mundo tem a mesma chance então isso são coisas importantes que a gente vendo no mapa entende senão Sergipe fica todo de fora se ele for tratado por esse corte pode passar aqui o outro critério do governo federal que é a adimplência a tal da lei fiscal a lei de responsabilidade então pelo critério do CALC ou KU como queira cada dia você entra e tira um retrato do estado esse foi um determinado retrato que a equipe puxou no momento só para mostrar então a gente não tinha praticamente não tinha 15 municípios adimplentes em condição de fazer convênios federais né então por isso que o estado e o que eu estou mostrando isso é para mostrar a importância da eleição do governo do estado para os municípios de Sergipe vocês que estão no interior nos diretórios do interior abrem do olho porque nós temos que ir no programa e na discussão de candidatura temos que cuidar dessa turma toda que fica de fora se não se observar isso porque realmente num caso como o nosso o governo do estado é importantíssimo para viabilizar investimento nessas cidades elas não tem condição de fazer investimento sozinhas não tem mesmo vamos em frente aqui foi a encomenda que a fundação Perseu Abramo fez e a senadora falou no início que foram tantas variáveis tantos aspectos estudados eu vou mostrar só o sumário para não ficar enjoando e vou direto passar para as propostas então nós estudamos do ponto de vista comparando 2000 e 2010 porque você pega dois censos consegue ver a evolução e praticamente são sete anos de governo petista a nível federal e aqui foram uma parte significativa de 2007 para frente estudamos do ponto de vista dinâmica populacional a economia com a evolução da renda do trabalho formal da educação os indicadores saúde segurança pública olhamos os fluxos interregionais do nordeste da matriz que é um pouco que você perguntou como é que ficou o nordeste nesse processo e as condições gerais da administração pode passar foi discutido e estudado também o investimento público em Sergipe como nós investimos na infraestrutura econômica produtiva social logística os programas de atendimento social o método dos territórios de planejamento as principais cadeias produtivas do estado podemos ir e aí a parte que eu quero parar mais que são as centralidades o conceito da rede os nossos territórios o que seria investido o que seria a nossa proposta para o programa de governo de investimento daqui para frente ok então inclusive a gente fez uma estimativa do valor desses investimentos para mostrar como é viável se trabalhar junto governo federal governo estadual como é viável fazer esse plano de investimento virar verdade precisam colocá-lo nos programas de governo vamos lá as transformações de Sergipe eu não vou demorar muito eu vou só passando e comentando pode ir a gente como todo o Brasil está envelhecendo está cada vez menos gente nascendo proporcional ao tamanho da população e a gente em vez de uma pirâmide vai virando um barrilzinho pode passar precisa portanto ter política para os idosos e precisa cuidar dos jovens porque agora que você vai ter mais esse público para atender que antes não tinha tanto vamos lá que a urbanização também é um processo natural cada vez mais gente morando em cidades ali a composição você volta por favor só um pouquinho aqui a composição da população de Sergipe 28% só branca quer dizer menos de um terço branco então as políticas de igualdade racial de promoção da igualdade tem que ser realmente não é minoria não é minoria vamos em frente aqui esperança de vida mostrando como nós evoluímos comparando 2001 a 2011 está ali em vermelhinho é o crescimento dá para ver olhando a coluna isso é resultado do que? de mais alimentação de mais saúde por mais que a gente tenha problema a esperança de vida quer dizer os sergipanos estão vivendo mais como todo o Brasil podemos ir aqui a melhora no IDH vocês vejam que quanto olhamos para 2000 a maior parte do estado era vermelho no sentido não do nosso vermelho de luta no vermelho do sofrimento e quando a gente já olha 2010 a gente praticamente não tem mais um município no vermelho nós passamos a ter também não temos um de excelente nível mas passamos a ficar na classe intermediária regular de IDH tem muito problema ainda mas melhorou bastante eu acho que esse mapa do IDH ele resume o conjunto das políticas sociais do governo petista tanto a nível federal quanto estadual ou seja melhorou realmente porque é renda educação e esperança de vida então mostra que as coisas mudaram mudaram aqui é o PIB a gente está na economia agora está certo a gente subiu em termos reais para 2010 em média anual Sergipe Cali 4,9% só ficou atrás de Paraíba Piauí e Maranhão nesses 10 anos vamos lá aqui comparando Brasil Nordeste Sergipe a taxa média vocês vejam que a gente subiu mais do que a média do Nordeste o que é uma correção de desigualdade podemos passar aqui também a taxa de crescimento por município onde está mais escuro são os que subiram mais a renda e aí vocês vejam está lá Canindé lá no Alto Sertão por causa da hidrelétrica onde tem esses grandes investimentos realmente isso aparece aqui a desigualdade o PIB crescendo e a desigualdade diminuindo que é o índice de higiene a diferença entre os mais ricos e os mais pobres a distribuição da renda pode passar eu só estou passando bem rápido só para vocês terem um sobrevoo que eu quero chegar mesmo nas propostas vamos em frente aqui a gente está vendo os postos de trabalho formal registrados e o crescimento que eu estou marcando aqui eu acho legal essa parte aqui em 2010 26% dos empregos formais na administração pública em todos os níveis quer dizer um terço vamos redondar da população sergipana é diretamente empregado do estado ou seja servidor público aqui pesa cuidem bem do servidor público nessa eleição era um pouco pior era um pouco pior porque como a economia aqui privada cresceu diminuiu era quase 40 agora já está um pouquinho acho que aquele que deve ter caído um pouquinho mais agora vamos lá e sim a outra coisa que ali eu queria comentar é construção civil em Sergipe emprega bastante em termos de setores econômicos construção civil administração pública e extrativa que é que é petróleo e as cimenteiras e né então nós estamos ali com os setores a população ocupada nós estamos com 27% ainda no setor primário que é agricultura e pecuária né nós estamos com quase 16% não eu estou olhando 2 mil agora nós estamos com 21% no primário 18% no secundário que é indústria e 60% no setor terciário que é comércio serviços podemos ir aqui o estoque de desemprego caiu o desemprego que é uma boa notícia né população desocupada em relação a pé é um bom como no Brasil todo né nós seguimos o fluxo digamos macroeconômico do Brasil uma queda de 28% em 10 anos do desemprego da desocupação pode ir aqui quem estava empregado com carteira sem carteira vocês vejam como cresce né a parte de carteira assinada podemos ir podemos passar aí a forma empreendedorismo que eu acho legal que o sergipano ele tem uma característica ele é muito empreendedor então às vezes a renda não é gerada por um emprego de carteira assinada porque o cara monta um negócio né tem muito micro e pequeno empresário aqui então mais uma coisa deputada para cuidar no programa de governo o servidor público e o micro e pequeno empresário aqui a evolução da renda os 20% mais ricos cresceram 5.3% nesse período e os mais pobres cresceram 20.8% a renda isso traduz o que na nova classe média todo mundo está sabendo da progressão que a população brasileira e em Sergipe também teve e em Sergipe está ali marcadinho foi a maior progressão do Nordeste mais gente ascendeu proporcional ao conjunto da população então o discurso mudou né isso vale eu acho que teve muito também dos assentamentos de reforma agrária no interior do estado muita gente virou proprietário rural né virou pequeno produtor familiar vamos em frente educação rapidinho aqui nós estamos ainda com a taxa de 2011 de 17% de analfabetismo mas se baixar os dados mais novos que saíram lá no MEC no banco de dados acho que cai um pouquinho mais mas enfim ainda é bastante alto vamos lá é a depender do município a coisa é feia aqui nós temos o tempo de estudo das pessoas com mais de 10 anos de idade então realmente diminuiu o povo sem instrução que é a linha cinza e melhorou o pessoal com mais tempo de estudo com 15 anos ou mais essa linha laranjinha aí já temos quase 5% da população 5% da população e crescemos muito é duro educação depois eu vou fazer minhas defesas eu acho que educação para mim é o o do borogodô muito bem as vagas no ensino superior se elevaram foi o programa federal de interiorização das universidades abriu novos campi então temos que reconhecer o esforço do presidente Lula e da presidenta Dilma que botou para quebrar em termos de universidade aqui e também dos institutos federais das nossas escolas técnicas como a gente chamava a universidade privada também cresceu bastante e nós temos com aquele programa federal ProUni muitas vagas ofertadas para pessoas que trabalham nas universidades privadas não pode ser esquecido esse indicador pode passar e agora ainda tem Pronatec pode passar bem rapidinho a mortalidade infantil foi o que a gente chegou perto da meta do objetivo do milênio foi realmente a grande conquista pode passar aqui por estado vocês vejam como o Sergipe se saiu bem não está diferente do que aconteceu no resto aqui a gente tem o proporção dos gastos estaduais com saúde pelo PIB Sergipe aí o último dado que a gente conseguiu foi 2009 Sergipe está também bem na fita com 2% praticamente do PIB aqui o gasto per capita por pessoa nos estados no nordeste é 162 reais por pessoa por habitante digamos assim e Sergipe é o que mais tem gasto com saúde 222 reais por habitante você vê que o problema não é dinheiro é gestão isso tudo para o PT o PT tem que parar para pensar porque foram áreas que fomos nós aqui não foi secretaria que entregamos a ninguém nossa se tiver tiro no pé foi a gente que deu então vamos lá aqui só para vocês terem ideia da importância da saúde porque o povo está na rua gritando por saúde e transporte aqui é o gasto da família no orçamento familiar o gasto das famílias com saúde e olha só o que acontece nós estamos ali Sergipe aquele cinzazinho com 1.24% da renda familiar com gastos em assistência à saúde ou seja mesmo as pessoas que tem que usa o SUS e tudo mas tem um gasto significativo para as pessoas com remédio com enfim com qualquer coisa relacionada aí à saúde e muita gente paga até consulta aquelas consultas de bairro de 10 reais pode passar aqui de que é que morre o Sergipe Panos os Sergipe Panos estão morrendo da mesma coisa que os brasileiros estão morrendo morre de a maior parte acidente cardiovascular doenças do coração e morre de acidente morte externa causa externa chamada é homicídio acidente de carro e por aí vai a segunda de doença mesmo depois do coração é câncer é neoplasia certo antigamente o Brasil do passado era aquelas doenças infectocontagiosas era doença da água suja do umbigo do menino que não desinfetava não é mais isso a gente agora tem doença de rico a gente agora tem doença cardíaca por gordura demais no corpo e a gente tem câncer por comer muita coisa contaminada com agrotóxico e não sei o que lá antibiótico aí vem as teorias que eu não sou médica e lá vai e muita causa de acidente violento é homicídio acidente de tráfico ou seja a vida urbana a vida urbana que aumentou a proporção de gente na cidade traz uma morte também urbana vamos lá aqui o número de médicos por habitantes a recomendação da Organização Mundial de Saúde é um médico para cada grupo de mil habitantes e no estado em Sergipe a gente tem 1.32 mas na verdade está todo mundo na cidade e no interior só tem 0,44 médicos por cada mil habitantes ou seja tem muito médico em Sergipe mas não está onde precisa vamos lá como todos os casos do Brasil não fugimos a regra muito bem aqui é a mesma coisa falando de médico por habitante mostrando no Brasil a bolsa de residência aquela briga do mais médicos na época a gente estava acompanhando aí pode passar pode passar que ninguém vai ler nem eu vou ler isso mas isso vai ficar disponível no site da fundação vai ser baixado para quem quiser estudar e ler aí a mesma coisa médico por habitante pintadinho no mapa vamos embora vocês conseguem ver pintando no mapa os vazios onde está faltando as coisas por isso que eu gosto do mapa pode ir pode passar pode passar vamos embora tudo isso é recortando onde o médico trabalha onde ele mora está voltando ah não pode passar pode passar também é médico por habitante pode passar pode passar aqui estabelecimentos de saúde outra coisa que Sergipe fica bem na fita por causa do programa de investimento que foi feito na construção de estruturas físicas então foram construídos realmente muitos hospitais no interior e foram construídos os postos de saúde né no interior de todos os tipos né unidade de pronto atendimento as UPA de vários tipos então você vê Sergipe está ali bem pintadinho no mapa porque o problema nosso não é a rede física o problema nosso mais uma vez é a gestão nem é o dinheiro vocês viram que é um dos estados que mais tem posto dinheiro na saúde o problema realmente é a gestão aqui vamos lá pode passar não vou ficar mais falando de saúde nem de médico não segurança é só para vocês verem que o estudo foi exaustivo nós seguimos o roteiro da fundação Perseu Abramo que pedia para olhar tudo isso a gente só não conseguiu avançar na parte de crack aquela realmente ali não teve jeito não conseguimos é viu mas foi a única parte que a gente não conseguiu a parte de crack de drogas a gente não conseguiu mas o resto é só para vocês verem que tudo que a gente vai propor aqui não foi chutado foi em cima de uma realidade estudada pode passar aqui a taxa de homicídio desculpe a taxa de homicídio vocês estão vendo que é crescente em Sergipe e eu fui olhar o mapa que saiu agora tem 15 dias uma semana o novo mapa da violência nós estamos com problema de segurança muito grande viu nordeste como um todo tá certo mas Sergipe aumentou também a taxa de homicídio vamos em frente aqui a apreensão de armas de fogo que cresceu vamos em frente o volume de ocorrências também você vê que a maior parte ali foi trote infelizmente as pessoas ficam ligando para a polícia para para o call center do CIOSP para abusar vamos lá 50% do crescimento dos homicídios 140% nos latrocínios e 333% nas lesões corporais a gente faz aquela pergunta que todo sociólogo agora vive fazendo se o Brasil enriqueceu se as pessoas estão indo para a classe média se tem mais emprego formal se está morando na cidade como é que as pessoas estão ficando tão mais violentas porque o número de coisas de agressão contra a mulher agressão homofóbica agressão de racismo morte por todo tipo de intolerância contra a juventude então eu chamaria de intolerância quer dizer intolerância está crescendo junto com o nosso egoísmo de consumo quer dizer a gente pega mais dinheiro consome mais e os valores cooperação zero tolerância zero no sentido desumano do termo estamos registrando mais sem dúvida mas eu acho que já tem muitos anos que esse sistema de acompanhamento vem vindo e é evidente em todos os lugares não é só aqui não é geral é uma coisa que todo mundo está tendo que trabalhar porque isso está acontecendo essa espécie de de ansiedade social vamos lá pode passar não vou ficar falando de morte estupro e vocês vão ver aqui várias companheiras que são do trabalho de gênero e sabem o que eu estou falando tem vários companheiros aqui do trabalho de igualdade racial sabem o que eu estou falando os números todo mundo conhece eu não vou ficar sistema prisional se vocês forem ver os assassinatos e as prisões a maior parte mais de dois terços é de gente negra está certo os presos mulheres e homens e os assassinados mulheres e homens a maior parte são negros e jovens infelizmente infelizmente se for pegar estatística e contar uma história a gente pode contar uma história mais ou menos assim posso contar rapidinho porque a gente resume aqui nasce uma menina aqui em Sergipe está certo provavelmente em uma cidade vou dar como exemplo Carmópolis está certo Carmópolis a chefe do domicílio é mulher isso tudo é média estatística ela vai nascer em uma casa que a mãe geralmente o marido foi embora ou ela já teve dois, três filhos com outros enfim ela é a chefe do domicílio e essa menina vai começar os estudos direitinho eventualmente uma cidade como Carmópolis tem creche ela vai ter a educação desde os primeiros anos depois vai fazer o início do ensino fundamental na escola da prefeitura e quando ela entra no ensino médio ela vai abandonar os estudos no primeiro ano quando ela completa 16 porque ela vai engravidar e quando isso acontece e se o companheiro dela não morrer assassinado ou não morrer de acidente porque a estatística do jovem é morrer se ela ficar com ele ela vai com certeza comprar uma casinha pelo Minha Casa Minha Vida vai entrar no Bolsa Família e eventualmente faz os cursos do Pronatec e a história terminaria linda e feliz ela numa casa nova com o apoio da política pública mas a estatística diz que não é isso que acontece quase 20% quando abandona o professor Annalú se abandona e não volta abandona e não volta o ensino médio é o gargalo é onde para estudar e é onde a vida da menina principalmente da mulher se dagringola porque ali a coisa muda completamente o destino dela eventualmente uma história feliz uma família apoia volta a estudar o marido fica vivo e lá vai mas a maioria não é assim aí ela vai para o Bolsa Família e ela vai reproduzir por sua vez um ciclo de permanência na condição de precisando de assistência então e ela eu esqueci de dizer e ela é negra ainda tem esse agravante é jovem e é negra e como o namorado que morreu se for seguir a estatística vamos lá pode passar presídio feminino que foi feito não existia um presídio feminino decente governo do PT fez vamos lá aqui agora entrando na economia para atender Cássio Murilo nosso secretário aqui exigiu atendendo a pedidos vamos lá pode passar eu vou mostrar aqui pronto vocês estão mais longe vocês estão conseguindo ver esse desenho é como se fosse uma chapa de aço cheia de de picos como uma cordilheirazinha vocês estão conseguindo ver lá atrás muito bem essa chapa de aço é como se fosse um plano aqui como esse chão em que a gente representa as trocas econômicas quem compra de quem do nordeste com o resto do Brasil certo então vamos lá ali eu estou comprando eu vou ler daqui para cá que eu estou comprando daqui para aqui eu estou comprando tá certo então o que acontece o nordeste está comprando do próprio nordeste quase que uma cordilheira aqui atravessando em diagonal esse grande fluxo de comércio são os três grandes estados que compram entre si quem são eles Ceará Pernambuco e Bahia os lindos e maravilhosos os três né quando a gente vai ver o nordeste comprando do resto do Brasil vocês veem que fica bem mais distribuído ou seja compra-se muito do resto do Brasil e compra-se de tudo a gente é um grande mercado consumidor para o resto do Brasil ainda o Brasil compra dele mesmo claro aqui está todo o Brasil comprando dele próprio tá certo e o Brasil comprando do nordeste quase nada é uma planície ainda somos uma economia submissa ao sudeste temos agora poder aquisitivo compramos muito mas a gente ainda está na fase de Celso Furtado 60 anos atrás eu queria até pedir caso você que está na formação esse ano nós estamos comemorando lá no BNDES o centenário até porque foi fundador foi diretor tanto de Inácio Rangel quanto de Rômulo Almeida e o próprio centro Celso Furtado está fazendo homenagem também então acho que a gente podia fazer um seminário aqui em Sergipe sobre os últimos representantes do desenvolvimentismo com justiça social como você falou tá certo e nossa geração nova estou vendo muitos jovens aqui nem sabem quem foi Inácio Rangel nem sabem que Rômulo Almeida criou o Banco do Nordeste nem sabem que eles foram diretores do BNDES que foi Celso Furtado lá atrás que começou isso no tempo ainda Sudene né então nós precisamos resgatar a história do desenvolvimento para calar a boca dos liberais porque ninguém aguenta mais e essa campanha a briga ideológica vai ser feia e nossa militância que precisa estar preparada para argumentar a favor do modelo petista do nosso modelo de desenvolvimento tá certo isso aqui é uma das coisas que ainda é herança então desafio aqui deputada Ana Lúcia no nosso programa de governo a questão de promover o desenvolvimento econômico no interior e que a gente compre e venda mais para o próprio Nordeste entre nós que a gente não vai competir com as indústrias do Sul evidente mas eu duvido que para fazer certas coisas de indústria nossa de alimentação de coco de leite de não sei o que lá de lá de confecção que antigamente a gente tinha então tem muita coisa aí o pessoal da área Ricardo Lacerda como diz o outro e o povo que sabe fazer essas coisas faz um planinho e mande ver porque nós não podemos mais brincar com esse negócio vamos em frente eu demorei porque essa é uma das partes importantes aqui é mostrando as trocas é a matriz de insumo produto mostrando as trocas e pode passar e Alagoas eu não quero saber de Alagoas não quem quer saber de Alagoas são vocês da FPA que tiveram lá ontem vamos passando aí a Bahia olha como a Bahia é gordinha vende para todo mundo está vendo e mesmo assim 20% das trocas dela é com o Sudeste então se o Nordeste afundasse a Bahia sobreviveria sem nenhum problema se a gente morrer acabar ninguém compra nada então os aliados a gente tem que procurar os aliados onde eles estão não está na Bahia nesse caso pelo menos da economia não está não pode vir a ser vamos lá vamos lá Ceará também gordinho pode passar pode passar pode ir passando vai passando quero chegar em Sergipe aí vai mostrando quem compra de quem olha a gente como depende da Bahia compramos tudo na Bahia quase não temos traço para o resto do Nordeste então quando a gente fala da rede de cidades eu não tive tempo gente vocês me perdoam que eu cheguei de madrugada trabalhando até quase dez da noite quase perco avião mas cheguei eu não tive tempo tem um mapa agora mas a gente pode mandar isso depois para completar do IBGE quando faz a rede de cidades a cidade que influencia a outra Aracaju e Sergipe está todo com essas linhas assim está todo puxado para Bahia para a região metropolitana de Salvador então ou a gente vai abrir do olho e cuidar da região metropolitana aqui que foi a última tarefa quando eu ainda estava na secretaria na CEDURB quem está lá na CEDURB aqui não me deixe mentir uma das últimas coisas que eu fiz foi um seminário sobre região metropolitana e lá a gente estava chamando atenção para isso a necessidade urgente de a gente assumir a liderança da região metropolitana e ter um projeto porque nós estamos sendo decididamente engolidos pela força econômica política cultural ideológica dos baianos nesse sentido não é bom por mais que eu goste lá da Bahia mas para isso não para isso não está certo fica aqui também a sugestão para vocês atentarem no programa de governo pelo amor de Deus não esqueçam na região metropolitana viu por favor vamos lá podemos passar aqui vamos lá os desequilíbrios não existem só nas trocas eles se reproduzem dentro dos territórios de Sergipe aquelas bolinhas quem está lá longe talvez não veja tem bolinhas e essas bolinhas coloridas e com tamanhos diferentes estão mostrando a importância com sua hierarquia de cidades as cidades mais poderosas e as menos quando vocês olham para o mapa com as bolas olha o que acontece se vocês tiverem curiosidade de entrar no IBGE rede de cidades vocês vão ver vários mapas mostrando que Sergipe a semelhança de quase todo o Brasil tem esse defeito de fabricação o interior é um vazio mesmo quando tem investimento público faz aquele investimento mas é um ponto como um enclave ele não se articula com o conjunto do território então isso vai fazendo duas coisas primeiro o empobrecimento do entorno a destruição do meio ambiente do entorno e terceiro a migração para as cidades maiores que são mais atrativas principalmente os jovens ninguém vai ficar onde não tem oportunidade então o programa Sergipe Cidades foi um programa estratégico para Sergipe não pode ser destruído ele tem que ter uma outra edição e uma edição mais sofisticada que atue nessa rede de cidades então vocês estão vendo a desigualdade no mapa vamos em frente eu vou passar todo mundo já conhece essa história concentração no litoral do PIB das oportunidades concentração do poder político das oligarquias melhoramos mas não mudamos vamos em frente aqui a condição da administração do Estado aqui tem todos os dados para vocês montarem programa de governo se bem que Ricardo lá dentro pega mais atualizada ainda mas tem funcionários nativos não sei o que lá vai são quase 40 mil servidores públicos hoje podemos passar aqui eram os despêndios previstos nos PPAs olha como vai subindo o despêndio dos PPAs o investimento público no Brasil cresceu o governo federal e estadual acompanhou o que é uma política anticíclica como se chama em plena crise o mundo em crise e a gente investindo mais vamos em frente operações de crédito foi 8% do valor desses investimentos do PPA pode passar presta atenção que 64% do dinheiro do Estado ainda é transferência viu a gente ainda é um Estado que vive muito de transferência federal tá vamos em frente eu vou passar a despesa de capital está ali 6 bilhões no PPA nesse que está vigendo 6 bilhões de investimento isso passa lá na Assembleia vocês acompanham lá pode passar vamos lá que eu quero chegar vá controlando viu eu quero chegar nas propostas vamos embora pode passar pode passar tudo agora pode passar aqui foram os investimentos do governo petista pode passar também não vou ficar falando os seis campos da universidade os mapas vão falando para vocês pode passar pode passar saneamento é um mapa lindo quanta coisa de saneamento né Max estava vendo Max ali em pé na estante reforma agrária pode passar ainda tem 8 mil famílias esperando viu ser assentadas só para não esquecer delas que a gente fez muito ali não precisa mais fazer precisa pode passar aqui habitação contratada até 2012 pode passar as obras concluídas vamos indo obras em andamento aqui já pegam minha casa minha vida também pode passar a reforma da saúde quanta coisa que foi construída por isso que o mapa fica todo pintadinho vamos lá segurança pública também com sergipcidade se construiu bastante delegacia e prisão não sei o que lá pode passar educação muita reforma de escola pode passar aqui foi sergipcidade não vou ficar falando dele foi 250 milhões no total 250 milhões não é nada é um espirro no governo federal um espirro no PAC 250 milhões não é nada nada vamos em frente que atrás vem gente pode passar luz para todos pode ir pode passar pode passar pode passar aí o sistema viário foi todo mundo que está aqui sabe as estradas todas mas não vou ficar mostrando vamos lá os programas sociais aquela bolsa do mão amiga que é para o pessoal da entre safra esses foram os municípios atendidos cultura da cana e da laranja aqui o bolsa família 258 mil famílias recebendo a Bahia 1 milhão e 600 mil gente a Bahia tem dois terços da população pendurada no bolsa família e eu não sei como é que o governo da Bahia comemora isso porque se eu fosse eu acho que alguém está ficando doido eu estou falando aqui porque é todo mundo pedista né se eu fosse o governador da Bahia eu dar um tiro na cabeça eu não tenho que comemorar 1 milhão e 600 eu vou ficar dependendo de governo o que é isso o que é que eu fiz para levar emprego para aquele povo para sair do bolsa família e eles lá no programa de governo estão comemorando passa na TV 1 milhão e 600 como se fosse uma coisa ou eu estou ficando doida ou o povo está doido o marqueteiro deles deve estar ficando doido acabamos 10 minutos 10 minutos para acabar pronto pode passar tudinho vamos lá pode passar pode passar pode passar aqui foi aquilo que a gente fez aquele trabalho todo de planejamento participativo pode ir embora pode passar vamos fazer o seguinte para andar ligeiro eu vou vamos dar um ESC aqui vamos entrar isso vamos descer por aqui pode descer pode descer isso isso vai ficar à disposição viu gente então não tem pode passar ai para mim nesse primeiro mapinha esse pronto pronto eu vou fazer só para um e depois entendendo um entende o resto então qual é a proposta isso aqui já é pensando para frente programa de investimento para programa de governo o método vocês já entenderam é uma rede de cidades para que todo território tenha os serviços e os atendimentos lá e as cidades não fica nenhuma de fora o que a gente faz é dividir em três tipos de cidades cidades vamos chamar tipo 1 tipo 2 e tipo 3 tipo 1 é aquela cidade que a gente chama de centralidade regional ela realmente é capaz de oferecer serviços e acomodar as necessidades das coisas mais complicadas digamos assim é ter um hospital com alta complexidade é ter uma universidade a cidade tipo 2 ela tem um outro pacotezinho de investimento ela tem que ter uma escola técnica ela tem que ter não sei o que não sei o que então vai indo e a cidade tipo 3 é aquela cidade local que a gente chama local ela atende aquela população dali mesmo e dos povoados ao redor então ela também tem um kit de investimento só que naturalmente é um kit simples do que um polo regional então estou mostrando aqui o mapa do alto sertão a gente teria o tipo 1 em glória o tipo 2 em canindé e poço monte alegre porto da folha gararu e lurdes é centralidade do tipo 3 então é só ir olhando depois os mapas de cada território que isso vai se repetir a gente vai ter uma proposta e a proposta de classificação dessas cidades essa hierarquia a gente não tirou da cabeça foi estudando os indicadores e se vocês olharem a rede do IBGE vai ver que faz muito sentido a gente não fez nenhum tipo digamos de manobra porque eu tinha gosto mais dessa cidade não gosto daquela não tem isso eu não vou ter tempo de mostrar mas existe isso está no trabalho escrito podemos passar vamos voltar no ESC que agora eu já vou lá para o pacote de investimento isso agora eu vou mostrar o conjunto do pacote de investimentos pode ir para o fim mesmo tinha muita foto das coisas mas aqui não preciso mostrar que todo mundo viveu e participou eu acho que é esse aí vamos lá é é isso aqui então gente olha só o quadro estimado de investimento para deixar as cidades de Sergipe todas elas é como se fosse uma evolução do Sergipe Cidades classificando as cidades em três tipos vocês já entenderam todo o território passaria a ter um polo regional de nível 1 um polo regional de nível 2 e as outras cidades todas seriam tratadas como o nível 3 mas tem investimento também ninguém fica sem receber então nós estimamos por causa do Sergipe Cidade e porque a gente já era governo vadinho era muito mais fácil fazer isso então tem outros estados que o PT não governava não governa é difícil de estimar a gente aqui já tinha noção de custo por causa do que já fez então nós estimamos isso claro que aí vai sendo atualizado nós estimamos o seguinte olha só dividindo a despesa entre União Estado e Município em quatro anos seria um total de 2 bilhões 115 milhões de reais em desenvolvimento urbano fazendo esses kits que eu falei de infraestrutura certo seria 1 bilhão e 800 da União 211 milhões do Estado e dos Municípios porque às vezes o Município dá um terreno não quer dizer dinheiro propriamente às vezes ele ajuda de alguma maneira seria 21 milhões dos Municípios ali está já separadinho por território podemos passar ali mostrando como é viável isso dá um investimento por ano de 528 milhões se dividir igualzinho claro que obra não é assim obra você começa gastando pouco daqui a pouco gasta muito e no fim é um pouquinho de novo para terminar mas se fosse igual num PPA você ia ter 528 530 milhões por ano Sergipe tem recebido do governo federal via PAC muito mais teve anos de receber um bilhão e não sei o que lá somando tudo somando minha casa minha vida saneamento não sei o que então eu estou mostrando isso para vocês verem como é viável quem é da área de planejamento sabe que isso aí não é nada se tiver num projeto consistente é muito fácil ser negociado isso com o governo federal muito fácil podemos passar isso aqui é o seguinte na última eleição presidencial tá certo foram os votos a gente a gente no caso verde aí por causa do DEM né e vermelho é a gente é o contrário e o vermelho é bom tá então a gente no primeiro turno o que aconteceu no segundo os prefeitos alguns fizeram vocês entendem mas que eu não vou entrar na Seara uns correram para um lado para o outro mas resultado ganhamos né ganhamos teve aquele probleminha de Aracaju que todo mundo sabe pode passar minha companheira para governador olha aí o resultado vamos lá o mapa político atual até onde eu me informei tá certo as quatro as quatro as prefeituras do PT estão em vermelhinho tá certo e os demais partidos então tem que fazer essas contas vocês sabem mais do que eu vamos em frente agora olha aí o mapa dos territórios se for pela rede de cidades se vocês fizerem no programa de governo olha eu me metendo onde eu não devo viu senadora mas chame esses prefeitos dessas centralidades se eles forem daqueles que ainda pode conversar e diz olha nós aqui somos governo federal nós vamos ter parte do governo estadual e estamos com esse programa de investimento e os nossos candidatos são esses quem quiser que entenda né então tá aqui olha só como no fim você ia ter uma coisa justa socialmente interiorizando o desenvolvimento e muito poderoso para atrair aliados eu acho né vocês sabem fazer isso melhor do que eu as centralidades tipo 1 tipo 2 e aqui uma homenagem a meus amores muito obrigada e aqui uma homenagem 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 Obrigado.